Olá, senhoras e senhores do mundo cibernético, mais um High Score na área aqui no A-Games. E o seguinte, Major Boston da E-League terminou e apesar dos pesares, foi sim uma grande competição. Tivemos uma grande surpresa como campeã, a Cloud9 conquistando o título, tivemos a SK conquistando o que eles gostariam, o objetivo deles, que era o status lendário para conseguir a vaga para o próximo Major, apesar de jogar com o Phelps ali no lugar do Boltz como um complete. E apesar disso tudo, a gente teve grandes jogadas, né? Uma final emocionante da Cloud9 contra a Faze, grandes partidas, grandes clutches, jogadas fenomenais. E é isso que a gente traz no High Score de hoje, melhores jogadas do Major Boston da E-League. Vamos nessa! Muito bem, na quinta posição a gente tem essa incrível jogada do Paz. A Space Soldiers estava perdendo o jogo por 7x0 e aí resolveu fazer um pistolete nesse round, né? O round não começou lá muito bem para eles, mas aí o Paz, meus amigos, conseguiu a primeira kill do time. Depois disso ele avançou na Smoke, surpreendendo os jogadores da Gambit. E aí conseguiu mais duas kills com apenas um pente da sua CZ. Aí se movimentou muito rápido para conseguir pegar essa WP e conseguiu um quick scope lindo, cara. Fantástico! E para finalizar o round ainda conseguiu levar o último jogador da equipe adversária saindo do bombeiro, né? Grande round aí do Paz. No nosso quarto lugar, temos outra jogada de CZ, mas dessa vez com o capitão da navi, né? O Zeus. Vocês podem ver que era um round econômico ali da Natus Vincere, apenas com duas CZs nas mãos do Flame e do Zeus. A Faze Clan começa a entrada no Bombsite da A e o Zeus rapidamente muda de posição e vai para a areia. Olhem a movimentação incrível do capitão da navi, cara. Ele leva três jogadores saindo da caverna e quando vê o Nico caindo do palácio, pula da escada, faz um bunny hop e consegue um 4K com apenas 24 balas ali na sua CZ. Simplesmente fenomenal. E a nossa medalha de bronze de hoje vai para a estrela da Faze Clan. Claro que eu estou falando do Nico. Com a Faze Clan perdendo por 15 a 14 no primeiro mapa das quartas de final, o time precisava daquele ponto desesperadamente, né? Porque ele conseguiu o primeiro abate ali no duto e aí surpreendeu os oponentes ao enfrentar ali aquela incendiária, queimar a borracha do seu coturno. O que deixaria ele ali absolutamente encurralado, né? Aí ele foi para cima do fogo e consegue matar o Sunny. E ainda acerta esse lindo headshot ali no estico para salvar o round e logo em seguida também o mapa na prorrogação. No nosso segundo lugar de hoje, nosso vice-campeão aparece por aqui o Kenny S. Um dos maiores alpers do mundo. Ele conseguiu fazer esse clutch sensacional. Se liga só. Perceba que ele está sozinho contra 4 jogadores. Faltando 25 segundos para acabar o round. Aí ele dá um no scope no primeiro, erra o segundo tiro, mas aí já acerta um quick scope logo em seguida no cara cego. E aí ele pega o terceiro jogador marotadinho por ali. O último adversário foge achando que não vai dar tempo para ele plantar a C4. Mas aí o francês consegue botar a bomba no chão no último segundo. E para finalizar, ele ainda fica com 3 de HP e consegue acertar esse lindo quick scope aí ganhando o clutch. Grande round do Kenny S. Segunda posição de hoje para ele. E na nossa primeiríssima colocação está um dos grandes responsáveis pelo primeiro Major de um time norte-americano. Do Steel 2K. Se não fosse por ela, a FaZe Clan teria sido a campeã do Major da E-League. A Cloud9 precisava desse round para levar o jogo para a prorrogação e ainda ter chances de ganhar o Major, né? Aí ele estava sozinho no Bombsite da B. Teve que se virar contra o time das estrelas do CS nesse rush aí para dentro do Bombsite. Quatro abates rápidos. Ele impede o plant da C4. Leva o jogo para a prorrogação. E após dois overtimes, a Cloud9 conseguiu o título de campeões do mundo pela primeira vez. Parabéns aí para o Steel 2K. Bom demais, hein? Se vocês curtiram, já sabe, senta o dedo aqui no like. Se acha que a gente esqueceu de alguma jogada, lembrou alguma jogada que a gente não tenha colocado aqui no nosso High Score de hoje, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Aproveita para se inscrever no canal, hein, amigão? A gente volta na semana que vem, numa próxima. Beijo nas crianças. Tchau e benção. Eu fui! Tchau! Tchau! Obrigado.